E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a solução para a carga pausada do Samsung Galaxy J8, o J810F, tá? Bom, pessoal, a carga pausada é causada por conta do termistor, o termistor TH4000, o termistor, para quem não lembra, é o cara que controla a temperatura do aparelho, e por esse termistor ficar muito próximo ao conector de carga, pode acabar entrando um pouco de água e umidade e acabar oxidando, a principal causa de falhas de termistores é oxidação, beleza? O que vocês vão fazer nesses casos, né, pessoal? Tentar primeiro um processo de desoxidação, e se a falha persistir, vocês fazem a substituição desse termistor. É importante que você não faça a remoção desse termistor e deixe sem, né, pessoal? Porque fazendo isso, você elimina o sistema de proteção do aparelho, e sem o termistor, você corre risco de superaquecimentos e alguns danos até mais sérios aí, ou ao cliente, ou à placa do aparelho, tá? Então, sempre lembrar aí de fazer a substituição do termistor em caso de falhas no componente em si, e não uma simples oxidação, beleza? Bom, pessoal, basicamente é isso. Qualquer dúvida, é só nos chamar no suporte.